Os dois menores foram conduzidos pela equipe da Força Tática da Polícia Militar. Com eles, a polícia encontrou 24 pedras de uma substância semelhante a crack, uma poção de maconha, uma faca e alguns objetos. Eles foram encaminhados para a 14ª Delegacia de Polícia Civil, aqui da cidade de Pedreiras. Por volta de 11h30, 11h20, 11h30 da noite, a guarnição na Força Tática comandada pelo Tenente Neres abordou dois menores de idade, estavam de bicicleta ali no bairro Matadouro. Eles mesmos confessaram na hora que seria para a venda, né? E também a forma de armazenagem dessa droga aqui também tem característica de que fosse para a venda mesmo. Um deles já tem passagem pela polícia e os dois agora vão responder o procedimento, será encaminhado à justiça e ficará à disposição deles. Eles responderão mesmo por tráfico? Responderão por ato infracional, analisar o crime de tráfico de drogas, por serem menores de idade. E também, pelo menos um deles, que já foi identificado civilmente, pelo menos um deles vai responder também por falsa identidade, por ter se apresentado aqui para a gente com nome falso, tentando ludibriar a ação da polícia. Em depoimento, eles chegaram a falar para o senhor onde conseguiram toda essa droga? Não, eles ainda não foram escutados, né? O procedimento está sendo feito ainda, primeiro com a atividade dos militares, e após a gente vai ouvir esses menores, até mesmo porque temos que aguardar a chegada do pessoal ou do conselho tutelar ou os pais dos menores. Doutor, vale ressaltar que esses menores foram conduzidos recentemente e logo que saem voltam a atuar cometendo delitos. Isso, é verdade. E na verdade é uma falha de todo um sistema, né? É uma falha, é uma falta de valor familiar, é sem ocupação para trabalho também. Certamente não devem estar estudando, pelo menos da forma que deveriam estar. E acabam, e também desejam muito a questão financeira, né? Algum tipo de ascensão financeira e acabam recorrendo ao tráfico de drogas e outros ao roubo. Então, vamos lá.